Salve, salve! Hp na pós, hein malandro? Gustavo da R7 Mede lesão aqui no condomínio arco-íris, certo? Enquanto nós não estourar, não para nessa porra Pega a fita Certo? É assim, ó Um dia eu vou conseguir o que eu quero Um dia eu sei que eu vou vencer Um dia Deus vai me dar a vitória Se um dia eu fazer por merecer É assim, Deus me disse assim Que não ia ser tão fácil nessa minha caminhada Ia ter muitos obstáculos Nunca desacredita, acredita e supera Não é por qualquer coisa que minha fé Vai se abalar, falso amigo na sua frente Babu, houve elogia Basta cê virar as costas pra eles pagarem simpatia Mas com isso já tô esperto Eu escolho as amizades Eu sei quem quer o meu bem E quem tá na pilantragem O meu Deus é quem me guia Me livra de todo o mal Dos invejoso que me cerca Inveja o potencial Aos parceiros eu só tenho Que agradecer os incentivou Se não fosse por ele eu já teria desistido E por isso eu tô aqui Te trazendo essa canção Eu vou entrar na sua mente Através desse refrão Um dia eu vou conseguir o que eu quero Um dia eu sei que eu vou vencer Um dia Deus vai me dar a vitória Se um dia eu fazer por merecer